Denúncias levaram a polícia militar a prender um homem sem identificação suspeito de tráfico de drogas em conselheiro pena. Segundo o registro policial, o homem é de São Paulo, já tinha passagem pela polícia. Mas como é que tinha passagem porque ele estava sem identificação? Eu não entendi essa não. É, já tinha passagem pela polícia e se hospedou em um quarto de hotel na cidade. Os militares foram até o quarto onde o homem estava e após buscas foram apreendidos 80 pedras de crack, celular e dinheiro. Como é que é? Eu não entendi direito a história aí. Ele é de São Paulo e essa polícia sabia, né? Deve ser que usou o nome falso, né? Ah, eu chamo não sei o quê. Eu chamo A. O nome dele era B. A polícia não cai nisso não, né? Porque tem a digital, coloca a digital lá, descobre na hora. Deixa eu chamar o Roberto Amaz aqui. Um quarteto foi preso durante uma operação integrada entre as polícias militar e civil e o Ministério Público em conselheiro pena. Olha o povo trabalhando aí, ó. Vários materiais ilícitos, entre eles armas e pé de maconha, foram apreendidos. Deixa eu chamar o Roberto Amaz. Ô, Amaz, você vai contar de conselheiro pena. Exato. Essa situação aconteceu aí, então, por motivo do Ministério Público lá de conselheiro pena, ter feito essa operação em conjunto com a polícia militar e também a polícia civil. Já que o local, o endereço denunciado, era constantemente denunciado. Então, isso aí acarretou nessa operação porque a polícia não quis, depois de várias provas, né? Várias confirmações também desses denúncias, montaram a operação e foram até o endereço. E lá chegando, não deu outro, né? O quarteto, que é o suspeito de estar comandando o tráfico naquela localidade, ele tem idade entre 26 e 53 anos de idade. Então, todos os mandatos foram cumpridos no local. Foram localizados e apreendidos duas armas de fogo, munições calibre 28, também calibre 22, porções de substância semelhante à maconha, também um pé da mesma droga, papelotes de cocaína e também foram apreendidos os celulares e dinheiro. Segundo informações, a polícia acredita que os celulares eram usados como moedas de troca, usados, roubados, eram furtados ou roubados de outros e levados para trocar por drogas. Então, todo o material foi apreendido, inclusive o dinheiro, que já está entregue ao Ministério Público, que foi levado para a delegacia de polícia lá da cidade de Conselheiro Pena, para terminar e concretizar essa ocorrência que aconteceu ontem lá na cidade. Portanto, a polícia agradece a quem faz a denúncia através do 181, onde você não precisa se identificar, Nico. Tá aí, obrigado Roberto Tomaz, um abraço para a turma lá de Conselheiro Pena. Tenente Thaís, tá lá, hein, casado com meu sobrinho, Éder Silva.